Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Eder Joffre, ex-pugilista e campeão mundial de boxe, morreu aos 86 anos de idade em São Paulo. A informação foi confirmada à TV Globo pela família dele. A causa da morte não foi informada à imprensa. Nós lamentamos o falecimento de Eder Joffre. Segunda e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente. O PDT declara apoio à Lula no segundo turno. Ciro Gomes endossa a decisão da sigla. A sigla formalizou a aliança nesta terça-feira, 4 de outubro, na sede do partido em Brasília. A definição foi unânime. E você, em quem vai votar no segundo turno? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.